Gafanhoto lenda, Tanari, seguinte grisada, vídeo de hoje aqui é mais um react, mas dessa vez é lá do canal do Takeru, cara, nosso brother aí O nome do rap é o rap sombrio do All Might, Boku no Hero Academia Takeru Mano, já que a gente tá nessa vibe de All Might, né, Boku no Hero Vamos ver o novo rap do Takeru, até esperar porque eu não gosto de lançar raps iguais, não é iguais, tá ligado? Mas tipo do mesmo tema, mas, bom, é Takeru, cara, Takeru é foda, o último rap que ele fez ficou muito legal Se você não viu, confere lá, que é do Bakugou E, mano, esse vai tá zico também, obrigado, Takeru, por tá comentando aí, tamo junto, meu brother E, bom, vamos lá, sem mais enrolação, né 3, 2, 1, e já! E aí E aí E aí O que é isso? Trago o simbolismo da paz e poder A estampa da clora e tecido de guerra Bandeira da supremacia, da força que moda o desenho da vença da terra Sorriso que ostendo, rebele, maldade presente na face da oposição Sou a justiça que torna impotente a expressividade de toda opressão Com a imponência de temor e medo, qualquer ofensiva se mostra ser vã Que nem minha bondade, que junta bravura, me torna na imagem de superditão Pedas do caminho são inevitáveis na história da vida que protege vidas Mata a boca aí, pois não há peda que tombe a estrutura do corpo de um porcolhias Adaptação, traz evolução, não irei me render para tortas pancadas O heroísmo é detecido, de superação em situações complicadas Com o idealismo da honra eu prossigo e nunca mudei minha rota O sorriso é oposto à tristeza, assim como a vitória é oposto à derrota O tempo lesiona a carne humana, eternizando cicatriz, mas nunca consegue ver e toda fé é o ideal Meu punho carrega todo o peso dessa marca, disciplina-se na ser o principal que decide o final Então o cenário, minha trajetória nunca muda, sempre vem de início a metade e o fim Não importa o vilão, jamais me quebrará, eu vou triunfar enquanto estiver aqui Como símbolo da paz, eu vou lutar, lutar até não poder mais, e vou ganhar E não adianta não, não vou derrotar, somente a minha força pode me parar Sempre em frente, não ligo por quem dizem, se blood sorridente, como na origem O poder da justiça vem na potência do seu corpo Não, mas eu faço isso por todos Frente a hostilidade da vida, é perceptível a degradação Pega o robuste que eu toro, eu já tive, como uma rocha que sofre ilusão Dentre tantos, serem singular, detendo a alcunha de mais poderoso A normalidade é todos por um, por isso peço que serem por todos A herança do poder não nasce um dom, ou o poder destaca todos os demais Mas de saber usar bem essa força, portando a virtude de seus ideais Tentar e ser justo a todo momento, e farei disso a minha culpícia Se caso não seja possível, farei da minha força a minha justiça É difícil encontrar um como eu, me destaco por ser quem eu sou A raridade faz o valor, que é dada a um predador Não se preocupe, sou quem te protege Não encostarão em ti, United States of Stars Com as quedas, nunca vamos dar fraqueza, tudo ciclo Que assim como um fruto, isso sim é cima do Onde se achava que não vai se apagar, mesmo que fique sozinha, isolada no escuro Em todo cenário, minha trajetória nunca muda, sempre vai de início, a metade e o fim Não importa o vilão, jamais me quebrará Eu vou triunfar, eu ainda estou aqui Como símbolo da paz, eu vou lutar Lutar até não poder mais, e vou ganhar E não adianta não, não vou derrotar Somente a minha força pode me parar Sempre em frente, não ligo por quem dizem Simbol de sorridente, como na origem O poder da justiça vem na potência dos socos Eu fiz isso por todos Cara, da hora Eu vou tentar virar meu celular de lado agora Porque eu não quero ver porque é muito spoiler, cara Desculpa Mas então galera, esse foi o rap do Taqueiro, mano Incrível, na moral Tipo, eu fico quieto nos rap do Taqueiro Porque a maneira que ele faz o rap Tipo, o coração que ele bota na... Tipo, a voz dele já é foda Ele bota o coração nas letras, cara Porque as letras dele são agressivas Eu gosto bastante de prestar atenção em cada detalhe das letras, tá ligado? Porque ele tem uma agressividade não só na voz Mas sim na letra, cara E o peso que ele dá pro personagem é incrível E bom, parabéns pelo trampo aí, Taqueiro Muito da hora mesmo, cara Serão E, mano do céu É, eu ganhei uns spoilers ali Da hora Mas não tem problema Essa é a vida do react, né, cara Quando ele não acompanha os animes Toma nos olhos, né Mas, galera Se tudo der certo No final desse mês Eu vou começar a reagir A episódios de animes Eu ainda vou fazer um vídeo Falando pra vocês Perguntando pra vocês Qual que é os melhores episódios Pra mim estar fazendo react, tá ligado? Vai ser um negócio bem legal Eu aposto que vocês vão curtir Mas é isso Eu espero que vocês tenham curtido E não esquece de acessar o link original Na descrição do vídeo Do meu brother, Taqueiro E obrigado por sempre comentar aí Taqueiro, tamo junto E é isso Um forte abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Então, tchau!